Black CDs Black CDs É pra trocar no paredão Tá ficando assim, ó Me dá um beijo, por instante Me satisfaz, não dá um tanque Tipo, olha, olha E o que? Você controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Toma, toma, toma Alô Master Drive O pendrive dos artistas Alô Anderson Tem que respeitar Alô C'Claça é Deus Uma beijo, por instante Me satisfaz, não dá um tanque Tipo, olha, olha E o que? Você controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Você controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, toma, toma Toma, toma Se controla a vida Toma, toma, toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, toma, toma Toma, toma Alô Vincidez Alô Picape do Galego Chama Alô Bugi do Cavaco Pra Lagoa não estourar Alô Rodrigo Tardê Preta Para o meu blogueiro morar Alô Calvi Silva, papai Reitos assassinos Vincidez Vincidez Qual é? Música Música Eu sou o mestre do mar É do Matuto Avisa que eu cheguei Digo que é isso Se você é tão maravilhoso É pra tocar no paredão Isso é uma banda Hoje é diferente, hoje vai ser pração Só roubou a putaria na frente do paredão Chamei o mago véi E mastrei rapariga Hoje eu vou embriagar E fazer loucurinha Com cinco contos no Pix Eu sou no outro dia Passa a noite e mantelo Só volto no outro dia Celular descarregado Em casa sem energia O dinheiro dá lugar Deixei na dragada esquina O dinheiro que eu tô devendo Todos que eu tô luxando Bem que eu queria ser O que eles tão falando Viva a revoada Viva a vida do solteiro E quem for me procurar Tô no meio do piseiro E quem descansa É massa de pão Nós Bota é pra atorar A caixa Alô Marguinho Pé do Matuto Hoje eu tô transformado Pra entrar no renda ruim Fazer piseiro mais fácil Black Cediz Bota na pressão Chame essa turma na pisadinha É pra tocar no paredão Conheci uma americana Lá nas praias maranhenses Tomava original Da pegada de peregr Eu tô do malvadão Levei ela pro meu nó E na hora do amor Ela gritava assim I got to go back home We're gonna go back home I got to go back home Yeah I got to go back home Vem Vem I got to go back home Yeah Ei, garçom, traga mais original Ei, garçom, calor tá de 40 graus Ei, americana, vem colar em mim Canta gostosinho no meu ouvido I got to go back home, we got to go back home Rasga, bora já já vê, bota a foice pra atorar no mato, meu patrão Alô, galera do bar da Chiquinha, essa daqui vai tocar por aí, escuta aí, ó Eu conheci uma americana lá no bar da Chiquinha Que tomava original da pegada diferente Eu tô do marradão, levei ela pro meu norte E na hora do amor ela gritava assim Olha que eu conheci uma americana lá no bar da Chiquinha Eu tô do marradão, levei ela pro meu norte E na hora do amor ela gritava assim Eu digo, ei Chiquinha, traga mais original Ei Chiquinha, galo tá de 40 graus Ei, americana, vem colar em mim Canta gostosinho no meu ouvido I got to go back home, we got to go back home I got to go back home Peraí, quer cantar aqui, amarei? Alô, genio sul, piseira oficial, bota pra tocar, chama Alô, Lucas Araújo Alô, Fabrício Macedo Alô, Lucas Lima Tem que respeitar Black CDs 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 O socadinha, socadão, socadinha, socadão, socadinha É por essa novinha Socadinha, socadão, socadinha, socadão, socadinha E pra nessa novinha o que? Socadinha, socadão, socadinha, socadão, socadinha E pra essa novinha E pra nessa novinha Isso é faz uma da pisadinha pra vocês, MC menor Eu vou te empurrar 300 por hora te empurrar é que se desce ela gosta quando bota o time, muito rápido na facha xa eu vou te empurrar, 300 por hora Lucas acabou, 300 por hora ela gosta quando bota o time, muito rápido na facha xa e ela gosta quando bota o time mesmo taxa xa ô socadinha, socadão, socadinha, socadão 我不ou sua novinha Tracy Scott Socadinha, socadão, socadinha, socadão, socadinha É pra nossa novinha Socadinha, socadinha, rasga Socadinha, socadão, socadinha, socadão É pra tocar no paredão Vem! Chama na casaca, a missa, a turma na pisarinha É pra tocar no paredão Ela queria um iPhone, um iPhone, eu não vou te dar Vou te dar uma botada pra tu se apaixonar Chegou o final de ano, um jingle bala, eu vou tocar Ligar meu paredão pra novinha Ela queria um iPhone, um iPhone, eu não vou te dar Vou te dar uma botada pra tu se apaixonar Chegou o final de ano, um jingle bala, eu vou tocar Ligar meu paredão pra novinha Digambeu, digambeu, digam, digambeu Minha presente aconteceu, sou o seu papai noel Seu presente é piroca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% Digambeu, digambeu, digam, digam, digambeu Minha presente aconteceu, sou o seu papai noel Seu presente é piroca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% Bota meu solinho aí, ó Alô, meu Deus da mídia Vizeiro Cariri Alô, Andrade Download Tem que respeitar Ela queria um iPhone, um iPhone, eu não vou te dar Vou te dar uma voltada pra tem se apaixonar Chegou final de ano, ginguei, bai, eu vou tocar Ela queria um iPhone, um iPhone, eu não vou te dar Vou te dar uma voltada pra tem se apaixonar Chegou final de ano, ginguei, bai, eu vou tocar Liga meu paredão, vai gostar disso aconteceu Digambeu, digambeu, digam, digam beu Minha presente aconteceu, sou o seu papai noel Meu presente é piroca e ela caiu do céu Cinco eitavos, sem açúcar, cinqu eitavos, nem o mel Digam bem, eu digam bem, eu digam, digam bem Minha presença hoje é que eu sou o seu papai, o meu Meu presente é piroca e ela caiu do céu Cinqu eitavos, sem açúcar, cinqu eitavos, nem o mel Volta meu solinho aí Aloísta do Piseiro, música e show, tem que respeitar, botar na pressão Aloí, Ivan, rei dos acessórios Pintarin de Nápoles, aluno brasileiro, papai Oficial, sou automotivo de Aragostas, tamo junto, hein Bota pato pato, paridão, paridão Leccides Toque uns acordes, maestro Sim, senhor Se inscreva no canal. 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 E... 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 It's fantastic, you can brush my hair, undress me everywhere Imagination, life is your creation Eu e as meninas tomando líquido de mel Já tava todo mundo louco, para em um motel Putaria começou do nada, chegou Rafael Com uma vozinha fina dizendo que é Barbeguel Eu e as meninas tomando líquido de mel Já tava todo mundo louco, para em um motel Putaria começou do nada, Chico beija-feira Com uma vozinha fina dizendo que é Barbeguel Barbeguel o que? Fio de raparinha I'm a Barbie girl, in a Barbie world Life in plastic, it's fantastic You can brush my hair, undress me everywhere Imagination, life is your creation I'm a Barbie girl, in a Barbie world Life in plastic, it's fantastic You can brush my hair, undress me everywhere Imagination, life is your creation Bora Chico beija-feira Ferinha no forró Chama! Solta o que vira aí E de raparinha Eu e a menina tomando líquido de mel Já tava todo mundo louco, para em um motel Putaria começou do nada, chegou Rafael Com uma vozinha fina dizendo que é Barbeguel Eu e a menina tomando líquido de mel Já tava todo mundo louco, para em um motel Putaria começou do nada, Chico beija-feira Com uma vozinha fina dizendo que é Barbeguel I'm a Barbie girl, in a Barbie world Life in plastic, it's fantastic You can brush my hair, undress me everywhere Imagination, life is your creation Estourou! I'm a Barbie girl, in a Barbie world Life in plastic, it's fantastic You can brush my hair, undress me everywhere Imagination, life is your creation Em nome de Fó, Produções e Aberta Vidal Eita banda ruim da boba, essa turma da pisadinha, viu? Nockecetes X-Cities Ai, 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 que me nape vença Vou botar tudo na checa Ai, 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 que me nape vença Vou botar tudo na checa Ai, 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 que me nape vença Vou botar tudo na checa Ai, 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 eu vou botar tudo na tcheca Vai começar agora a banda mais ruim do estado do Ceará Ô banda ruim da bichinha dessa, tomada pro cara Chama essa turma na pisadinha, pisadinha É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Ai, 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 que mina bebeza, vou botar tudo na tcheca Cara de anjo, mas eu sei que tu não presta Mina perversa, eu vou botar tudo na tcheca Senta, 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 senta com a chela Senta, 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 senta com a chela Senta, 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 senta com a chela Eu vou botar tudo na tcheca O fandom, eu vou botar tudo na tcheca Aranacta, tá, senta, 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 senta com a chela Vou botar tudo naweisen Cara de anjo, mas eu sei que tu não presta Mena prese, eu vou botar tudo naторы O senta 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 com giờ Senta 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 com aェreca Olha que senta, que senta, que senta Senta, 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 senta com a xereca Eu vou botar tudo Alô, genios, crise oficial É a turma que tá lançando pra novinha tarada Turma que tá lançando pra piranha tarada Tá com beck na mente, fica lokin da bundada Tá com lançar na mente, fica lokin da bundada Hoje é nó que tá tocando, é para as novinha tarada Mas hoje é nó que tá tocando, é só com as meninas tararada Elas dá bom, elas dá bom Bom, bom, tá delas dá bom, elas dá bom Bom, bom, tá delas dá bom, elas dá bom Bom, bom, tá delas dá bom Ela dá bom, elas dá bom Bom, bom, tá delas dá bom, elas dá bom Bom, bom, tá delas dá bom, elas dá bom Chama na catraca Em nome de Vá Produções de Alberto Vidal É a turma que tá lançando pra novinha tarada Turma que tá lançando pra piranha tarada Tá com beck na mente, fica o look da bundada Tá com noção na mente, e o que? É a turma que tá lançando pra novinha tarada Turma que tá lançando pra piranha tarada Tá com beck na mente, fica o look da bundada Tá com noção na mente, e o que? Hoje é no que tá tocando pra novinha taradada Mas hoje é no que tá tocando só pra novinha taradada Elas bão, elas bão, bão, dada Elas bão, elas bão, Ô bão, dada, elas bão, elas bão Bom, bom, tá, elas dá bom, já voou Elas dá bom, elas dá bom Bom, bom, tá, elas dá bom, elas dá bom Bom, bom, tá, elas dá bom, elas dá bom Bom, bom, tá, elas dá bom, já voou Bora, galerinha da mídia Alô, Vitor Lins, tamo junto, papai Come on Black Cidês Black Cidês Oh, 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 oh Show me something more like a Zari Oh, 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 oh 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 Black Cidê, papai Oh, 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 oh Eu digo assim, ó Ela tava sozinha em casa, sem ter o que fazer Mandei uma mensagem, chamei pra dar um rolê Frizeiro e pagode, hoje vai ser o gera Som de paredão, pode chamar a galera Ela tava sozinha em casa, sem ter o que fazer Mandei uma mensagem, chamei pra dar um rolê Frizeiro e pagode, hoje vai ser o gera Som de paredão, pode chamar a galera Arrastei ela pro meu quarto, mandei aumentar o som Num batuque do pagode, hoje vai dar bom Ela me pegou de jeito, fez tudo o que eu queria Ela me deixou louca, só não via o andar Mandei uma mensagem, chamei pra dar uma mensagem, chamei pra dar uma mensagem Até a próxima vez, até a próxima vez Ela tava sozinha em casa, sem ter o que fazer Mandei uma mensagem, chamei pra dar um rolê Frizeiro e pagode, hoje vai ser o gera Som de paredão, pode chamar a galera Ela tava sozinha em casa, sem ter o que fazer Mandei uma mensagem, chamei pra dar um rolê Frizeiro e pagode, hoje vai ser Escuta aí como foi, escuta aí ó E assim Arrastei ela pro meu quarto Mandei aumentar o som no batuque do pagode Hoje vai da boa Me pegou de jeito fez tudo que eu queria Pera ainda que acontece o museu agora Mano, 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 Mano Ho 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 Ano, Ho 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 Ao Felipe leite papai É mais um não viu Tem que respeitar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não tem penanda periquita, pede pra botar na checa Pede, 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 pede pra botar na checa Não tem penanda perseguida, pede pra botar na checa Pede, pede, vou morrer na checa Ela faz horror, cara e chereca Ela faz horror, cara e chereca Ela faz horror, cara e chereca Não tem penanda periquita, pede pra botar na checa Pede, pede, pede pra botar na checa Não tem penanda perseguida, pede pra botar na checa Pede, pede, pede pra botar na checa Pede, pede pra botar na checa Ela faz horror, cara e chereca Ela faz horror, cara e chereca Pede, pede pra botar na checa Chamou no carro, cuidado que o cabra não vai pra botar Chamou no carro, cuidado que o cabra não vai pra botar Eu tava guardando no baile com a minha meia roda no meio da rua Veio duas queigas brisadas pedindo no supina garupa Vem duas queigas brisadas pedindo no supina garupa Não vai ciga, sai pra lá que eu gosto só da chuca Não vai ciga, sai pra lá que eu gosto só da chuca Vai ciga, sai pra lá que eu gosto só da chuca Vai ciga, sai pra lá que eu gosto só da chuca Chama Esther Tomara, pisarinho DJ Henrique de Ferraz É isso é Deus É isso é Deus É pra tocar no faredão DJ Henrique de Ferraz com Institute O Henrique passou bolado com duas puta na garupa Chamou do carro, cuidado, tio capra, não rapa só puda Eu tava paradão no baile, caminha meia roda no meio da rua Tem duas kenga, brisada, me diruto, um filinho da garupa E ainda você tem umaаем na gala... Não vai kenga, sai pra lá que eu gosto, Santa Chuka Vai kenga, sai pra lá que eu gosto, Santa Chuka Vai, pega, vem pra lá que eu boto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau